Luiz Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beiramar, é um dos criminosos mais notórios do Brasil, chegando mesmo a ser apelidado de Pablo Escobar Brasileiro. Durante todo esse tempo, e se destaca ainda como um personagem de alta e complexa figuração no mundo da criminalidade. Ele nasceu em 1967 na cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Beiramar se envolveu precocemente no mundo do crime, iniciando sua trajetória como pequeno traficante de drogas nas favelas cariocas. Com o tempo, Beiramar expandiu seus negócios de tráfico e tornou-se uma figura influente e temida no círculo criminoso. Ele estabeleceu conexões com diferentes grupos do tráfico, tanto no Rio de Janeiro quanto em outros estados do Brasil. É a mídia para vender jornal. O cara sabe que se ele colocar, Fernandinho Beiramar vai vender jornal. Sua atuação ilícita ganhou ainda mais notoriedade quando ele assumiu o controle do tráfico no complexo de favelas da Rocinha, uma das maiores favelas do país, tornando-se assim o maior traficante de drogas do Brasil. Além da atuação no tráfico de drogas, Beiramar também se envolveu em outros crimes, como lavagem de dinheiro, extorsão, contrabando de armas, sequestro e homicídios. Sua estratégia de negócios envolvia o estabelecimento de alianças com outros grupos criminosos e o uso da violência para consolidar seu poder e enriquecer. A busca por Beiramar tornou-se uma prioridade para as autoridades brasileiras. Em 2001, ele foi preso na Colômbia, onde se escondia. Foi extraditado para o Brasil e condenado a diversas penas de prisão, que somavam mais de 300 anos. No entanto, sua influência no mundo criminoso não cessou mesmo atrás das grades. Vou mandar talhar o roxo e o corpo dele todo. Nunca mais ele vai ter coragem de ir à praia. Beiramar, apesar de estar cumprindo pena, foi sujeito a outros processos criminais. Em 2013, ele foi julgado por envolvimento em planos de tráfico internacional de drogas e por ter ordenado assassinatos dentro do sistema prisional brasileiro. Essa nova condenação resultou em sua transferência para uma prisão federal de segurança máxima, buscando diminuir seu poder e influência. Apesar de sua prisão, Beiramar ainda é uma figura conhecida e sua história serve como alerta para a necessidade de políticas mais efetivas no combate ao tráfico de drogas e fortalecimento das instituições encarregadas de combater o crime organizado. Após sua transferência para uma prisão federal de segurança máxima, Fernandinho Beiramar ficou isolado do contato com outros detentos e teve suas visitas estritamente controladas. No entanto, ele ainda era capaz de manter comunicação com o mundo exterior através de advogados e outras pessoas em quem pudesse confiar. Ao longo de sua carreira, Beiramar enfrentou confrontos com outros traficantes e grupos rivais, resultando em uma série de conflitos violentos que levaram à morte de muitas pessoas. Além disso, sua influência no tráfico de drogas era tão significativa que ele também se envolveu em disputas territoriais com organizações criminosas como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, PCC. Além de sua atuação no mundo do crime, Fernandinho Beiramar também acumulou uma significativa fortuna ao longo de sua trajetória criminosa. Ele possuía uma vasta rede de negócios ilegais e investimentos em diversos setores como o tráfico de drogas, contrabando de armas e lavagem de dinheiro. Uma das principais fontes de renda de Beiramar era o tráfico de cocaína, onde ele estabeleceu conexões com cartéis internacionais. Através dessa atividade, ele obtinha grandes quantidades de drogas para serem distribuídas em todo o Brasil e até mesmo exportadas para outros países. Com o dinheiro proveniente do comércio de drogas, Beiramar expandiu seu império criminoso e acumulou riquezas. Como muitos narcotraficantes, Beiramar investiu em bens de luxo para ostentar sua riqueza e status. Ele adquiriu propriedades luxuosas, incluindo mansões, apartamentos, casas de praia e fazendas em várias partes do país. Essas propriedades serviam tanto como locais de residência, quanto como esconderijos estratégicos para suas operações ilegais. Além disso, Beiramar possuía uma extensa frota de veículos de luxo, incluindo carros importados, motocicletas e lanchas. Esses veículos permitiam que ele se deslocasse com agilidade e discrepância, evitando a atenção das autoridades e facilitando suas atividades criminosas. No entanto, grande parte dos bens e propriedades de Beiramar foram confiscados pelas autoridades após sua prisão. O patrimônio acumulado por ele ao longo dos anos foi identificado como fruto de atividades ilícitas e passível de confisco. Essas ações têm o objetivo de desmantelar as estruturas financeiras do crime organizado e desestimular a prática de atividades ilícitas. Obrigado por teres assistido o vídeo até o final. Deixe seu gostei e inscreva-se no canal para mais vídeos iguais a esse.